Olha, e quando você vai à feira fazer compra, você costuma experimentar fruta pra saber se ela tá doce? Se isso é um hábito, você já pensou no perigo que você tá correndo. Ao comer uma fruta sem lavar, a gente visitou Feiras Livres nesse final de semana. A gente foi numa feira lá em Jaboatão e veja o que é que as pessoas dizem. Solta aí. Eu tava me preocupando agora, hein? Foi bem. Agora eu falei quando eu já tinha metade na boca. A senhora pensou o quê? Pensei nas baquitérias, né? No germe, né? Depois que comeu, né? Depois que comeu, tem na boca. E agora? Não me lembrei. Agora não posso fazer mais nada. Quando chego em casa, eu lavo com vinagre, deixo ela de molho, lá na aguinha, né? No vinagre. Aí eu lavo tudo antes do consumo. Lavo com água e tem algumas que eu gosto de pingar aquela gotinha de cloro que a gente pega o potinho no posto de saúde, deixa um pouquinho e depois a gente passa na água e depois consome. Principalmente uva, esses outros alimentos que estão mais fácil de acesso, o pessoal só vai pegar e colocar na boca. Não sabem o risco que estão correndo, né? Com relação a micro-organismos. De lua, água sanitária ou cloro, na proporção de um litro, pra uns mais ou menos 20 ml de água sanitária e deixa passar 15 minutos. Não sou técnico nessa área, mas eu já estudei, sou formado em gastronomia, aí tenho um pouco de conhecimento, né? Tem uma tanta da bactéria no mundo, tanta da virose, que você nem sabe de onde veio. Aí come, não sabe de onde veio. Tá ali, exposta a tudo, né? Já sou uma pessoa de idade, comer, como diz o Matuto, comer tudo que é porcaria, não dá. Pra lavar direitinho, botar na geladeira, que aí a preagem mata mais rápido a bactéria, né? Eu passar por aqui, ter uma uva aí, eu posso pegar uma e botar na boca, eu não quero. Eu cuido da minha saúde. Isso aqui é uma fruta que não exige tanta burocracia pra gente trabalhar com ela. Tem que dar aquela velha lavadinha, porque se cortar desse jeito, do jeito que tá aqui, a bactéria pode... Quando você pegar a faca aqui, for cortar ela, a bactéria pode entrar, né? Na fruta, né? A gente lava, né? Pra não ter nenhum descuido de que tiver alguma bactéria, a gente pega um álcool, limpa tudo direitinho, pra não ter nenhuma doença. Lavo tudo, muito bem lavada, com água sanitária. Eu boto assim, de acordo, né? Dois litros de água, com uma colher de sopa ou duas, deixo de molho, pôr de enxugo, bem enxugo, e boto nas tapas, nas geladeiras. Não, eu nunca provo nada em feira, não. Ah, eu lavo até ovos, que que não é pra lavar, eu lavo? Eita lá! Eu quero mandar um abraço pra Penha, que tá assistindo em Bimirim, no interior de Pernambuco. Você que tá acompanhando também no interior do estado, no Agreste, na Zona da Mata, você que tá em parte do sertão acompanhando a TV Tribuna, tem costume de ir à feira, tem costume de comer na rua, faça o seu registro, positivo ou negativo. Positivo pra gente mostrar o que é bom, o que é bom merece ser mostrado, e o que for ruim pra gente cobrar das autoridades de segurança alimentar, que cuidem mais da população quando o assunto é fiscalizar alimento que é vendido na rua. E aí